A força é quem me segura A todos quem quiser acreditar Nesta força é divina Minha mãe é quem me dá Nesta força é divina Minha mãe é quem me dá Sempre eu venho dizendo Nós devemos se firmar Sempre eu venho dizendo Nós devemos se firmar A firmeza é a paz É seguir nesta redidão A firmeza é a paz É seguir nesta redidão Viva Deus no céu E a Virgem da Conceição Viva Deus no céu E a Virgem da Conceição Viva Deus no céu Viva Deus no céu Viva Deus no céu Amém.